Olá pessoal, hoje eu tô fazendo aqui uma coisinha, algumas coisinhas né, e aí eu decidi mostrar esse aqui que eu tô fazendo pra vocês, porque eu já fiz outras coisas ali, mas eu vou quando eu for mostrando as plantas no terraço, eu sempre falo, ah eu fiz isso, fiz aquilo. E aí, eu desocupei esse vaso aqui, que é um vaso bem antigo que eu tenho, dentro dele eu tinha a Kalanchoi humilis, que eu coloquei em um outro vaso, porque ela tava meio feinha, e aí eu queria aproveitar um vaso alto, e esse vaso aqui ele é bem mais alto, ele tem mais ou menos um, não, menos de um palmo, mas ele é bem alto comparado com os vasos que eu tenho. Aí, essa planta aqui é o sedum nos balmeriano, e ela sempre ficou dentro de casa durante o inverno, na janela, só que esse ano já não tava mais quase dando ali na janela, porque fica batendo a cortina em cima e tal, porque ela cresceu muito. Essa daqui foi uma das primeiras suculentas que eu comprei, era uma rosetinha, bem pequenininha, e dela, como vocês podem ver aqui, ó, era só um calo, e saiu esses quatro, depois tá saindo esses pequenos aqui, então ela é bem grande, penduradinha, e é uma que eu sempre quis deixar ela crescer do jeito que ela quisesse, eu nunca podei ela, nunca, né, fiquei ali cortando ela. É, aí, agora pra colocar aqui do lado de fora, pra ela levar sol, senão ela não fica coloridinha assim, né, ó, se ela não levar sol, é, eu tive que colocar o vasinho dela dentro desse outro vaso, e mesmo assim, ó, ainda tenho que colocar num local alto, porque ela já tá na altura do outro vaso. Então, eu tenho que colocar ela num vaso mais alto, é, aí eu tô pensando em colocar ali dentro, só que pra economizar também espaço, eu vou tentar juntar algumas com ela, porque assim, eu não, vocês veem que eu sempre tenho as plantas tudo em vaso separado. Eu não consigo cultivar várias plantas em um único vaso, mas aí, esses dias, pensando aqui, como seria a possibilidade de colocar no mesmo vaso, eu fiquei pensando no cultivo, na exposição ao sol, a quantidade de água, tudo o que eu faço com uma, eu tenho que fazer com as outras. Então, é, até também a questão aqui, né, de quanto tempo eu deixo fora durante o ano, porque tem algumas que suportam mais tempo no frio do que as outras, então, todas essas daqui, que é o Nusbalmeriano, o Sedum rubrótico, que tem essa planta aqui, que eu tenho ela também há algum tempo já, eu acredito que ela seja suculenta, é, mas não tenho certeza absoluta, e eu não sei a identificação dela, ela é manchada, assim, de branco, pessoal, porque as folhas nascem com aquele porzinho, né, mas aí, quando eu rego ela, ela fica dentro de um vaso, onde tem muita planta, eu rego tudo, né, aí, ela, esse pozinho branco, quando mistura com a água, fica essas manchas brancas ali, ó, Eu vou colocar ela também, porque, nesse vaso, porque ela também suporta os mesmos cuidados, e, eu tô pensando assim, ó, essas três aqui, peraí, que eu não quero quebrar meu, o meu Nusbalmeriano, Essas três aqui, assim, não sei se vão ficar legal, mas aí, porque seriam três cores diferentes, no mesmo vaso, né, porque esse daqui fica mais pro vermelhado, ou verde, essa daqui é verde, com as bordinhas, quase roxa, e esse daqui, bem laranjinha, Aí, eu tenho aqui, também, a portulacária afra, né, que eu queria colocar ela, não as quatro, né, mas eu queria colocar ela, tipo, não sei, tirar essa daqui, e colocar a portulacária, tudo no mesmo vaso, Que a portulacária também, aguenta os mesmos cuidados que eu dou pra essas outras duas, elas estão expostas com a mesma quantidade de sol, elas recebem a mesma quantidade de água, E elas ficam fora a mesma quantidade de tempo no ano, mas aí, eu fiquei pensando que esse vaso, ele vai ficar muito grande, as pontas que vão sair pra fora, né, Então, vai ficar, fica com mais facilidade que alguém passa, bate nele e tal, e essa portulacária aqui também cresceu muito, e aí, eu fico com esse problema, Porque quando eu tenho que colocar os vasos pra dentro de casa, eles, com as pontas grandes, assim, ou planta pendente, dá mais trabalho de organizar um do ladinho do outro, E aí, eu tô pensando aqui, mas eu acredito que, por isso, né, porque vai ficar muito grandão, assim, ao redor, saindo pra fora do vaso, Eu não vou colocar esta, vou colocar esta, porque aí, pelo menos, pelo menos, as únicas pontas que vão ficar saindo pra fora do vaso, vai ser essa daqui, né, E aí 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 terminei de plantar aí é acho que ficou ainda foi espaço no vaso mas tá para começar aí tá bom 3 e agora a gente vai esperar o melhor para esse vaso né para ver se eu consigo cultivar elas aqui nesse vaso assim juntas olha só como é que ficou eu preenchi a parte de cima com com pedra porque eu não gosto de ficar vendo a terra e também porque o para o vento não levar embora minha terra agora eu vou mostrar para vocês ficou pesado demais peraí que eu vou colocar ele para ele eu coloquei ele para cá pessoal para mim eu vou regar ele agora aqui o meu regador e e aí aqui também acho que dá para ver melhor as cores porque ele tava não sei a sombra que tava olha como é que ele ficou né com as pontonas ali penduradinhas e a pedra que eu coloquei tá aqui eu cobrei todo eu só não sei qual vai ser a frente do vaso né ou seja aquela que bate mais sol mas eu vou colocar ele em algum lugar por ali aí eu vou regar porque as plantas estavam todas secas e hoje também vai ser dia de rega e aí com a primeira rega que nem a terra vai se acomodando um pouquinho melhor lavar a pedra ali que a pedra tá bem tava bem sujinha esperar que a água desce e eu vou ficar fazendo isso daqui até eu ver que o vaso tá todo molhadinho deixe um abraço bem grande para vocês tchau 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 Obrigado.